Música Sempre, sempre, olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Quando os amigos fogem Quando se encontra só Olha com fé pra cima Cristo tem tido em dó Sempre, sempre, olha com fé pra cima Olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Não antes, cabes baixo Pra nós sem tristecer Olha com fé pra cima Se busca Cristo ver Sempre, 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 olha com fé pra cima Onde Jesus resplandece a luz Olha com fé pra cima Olha com fé pra cima Olha com fé